Música Todo poderoso, ele vai descer na parte da terra Este é o homem mais forte do mundo, vai descer daqui Vai chegar o dia, todo vai ouvir Voltando e tocamos a mesa para o Espírito seu Vamos, minha gente, que é hora de ir aqui Este é o homem mais forte do mundo, vai descer daqui Vai chegar o dia, todo vai ouvir Voltando e tocamos a mesa para o Espírito seu Vamos, minha gente, que é hora de ir aqui Este é o homem mais forte do mundo, vai descer daqui Vamos, minha gente, que é hora de ir aqui